Se desatinou Mas sempre que os nossos olhos negam Tudo que se vê Deixa o coração mostrar pra você Que o amor não vê cor Não vê pátria nem religião Não, o amor é assim É o elo mais forte da nossa emoção O amor não vê cor Não vê pátria nem religião Não, o amor é assim É o elo mais forte da nossa emoção Sim, é muito cruel Chega ao limite da dor E confunde todas as coisas Quer destruir nosso amor Mas sempre que os nossos olhos negam Tudo que se vê Deixa o coração mostrar pra você Que o amor não vê cor Não vê pátria nem religião O amor é assim É o elo mais forte da nossa emoção O amor não vê cor Não vê pátria nem religião Não, o amor é assim É o elo mais forte da nossa emoção 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 O amor não vê cor É o elo mais forte da nossa emoção É o elo mais forte da nossa emoção O amor é assim É o elo mais forte da nossa emoção O amor não vê cor Obrigado.